Ai Pennywise sai do meu pé, invejoso sai do meu pé, sai pra lá Vou comer o seu bolo Nunca que você vai me pegar Pennywise, nem pra você fazer uma perseguição direita você consegue Sai do meu pé Vou te pegar, volta aqui É o fim do caminho pra você Toma, filhas Agora que sobrou eu e você aqui, vou comer o seu bolo Pennywise, chega aqui, deixa eu te mostrar essa beiradinha aqui nesse pico A beiradinha do pico? Isso, vai dar visão Toma Pennywise Otário, eu joguei ele de cima do limbo Agora ele caiu lá embaixo e nenhum zumbi vai poder me atrapalhar É, o zumbi tá meio, o Homem-Aranha tá meio convencido Mas se fosse ele eu tomava cuidado Olha ali, Capitão América Capitão América, o que aconteceu com você? Ah, seu zumbi, fui picado pelo mosquito da dengue Não, o zumbi picado pelo mosquito da dengue é o mais forte do mundo Não me morde Não, se você me der três doses de mordida eu me transformo em zumbi-aranha Toma Toma, não, não Toma Capitão América, zumbi Samo zumbi, Samo zumbi Homem-Aranha zumbi Eu vou devorar o cérebro de todos nessa cidade Galera, se eu fosse vocês eu deixava o like nesse vídeo Pra vocês poderem me ajudar E lembre-se sempre Respeite seus pais Coma muita fruta, legume e verdura E mantenha a dieta boa e uma boa saúde E faça esportes Maldito Vou prosseguir Seja lá quem tenha feito isso comigo Mulher, o que? Otário Não Vou te convivir Mulher Hulk Não pode ser pra onde ela foi Ai, droga Ai, que droga Ah, eu não faço ideia pra onde ela tenha ido E eu também não sei como que eu vou persegui-la Ela mora ali Ah, ela tá ali Ah Seu zumbi burro Eu sou mais forte que você Nunca, eu vou te morder e você vai virar uma zumbizinha Hulk Nunca vai conseguir porque eu tenho um Fiat Uno de escada Volte aqui, Fiat Uno Toma Não, 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 não Ah 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 Perseguição no meio dos caminhões Eu não tenho Vem, vem Vem na perseguição, Lange Bigóia Esse carro é muito rápido Esse carro é muito rápido O problema é seu Ah Não, não, não Vou te pegar na perseguição, idiota Não, 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 não Esse Fiat Uno não aguenta altas velocidades Você não tem que parar de usar esse lito Porque eu não tô usando mais E você continua nessa Toma Não quero explodir, eu vou ainda Agora é o seu fim Ah Enquanto a bala é tudo em mim Ah Estou acabando com a sua raça Agora é sua Subir a fraqueza Ha ha Um taco gigante Ah Adoro Ai Toma Ai Não, não, desculpa, desculpa, desculpa Deixa eu te aplaudir Me aplaudir? Obrigada por ser um otário Hã Otário é você Ah Toma Meu Fiat Uno de novo Não Esse Fiat Uno está me dando nos nervos Já sei Ah Eu vou ter que pedir a ajuda de um amigo meu Para te derrotar, Shirok Ah, sério? Então tchau Ah, não Já sei aonde eu vou Eu vou lá no escritório da FBI E eu vou encontrar o Pauta É o Pato Marcelo Rossi Ele sempre sabe a solução Para derrotar todas as gatinhas de biquíni da cidade E se ele conseguir me ajudar Eu vou poder derrotar a Shirok de uma vez por todas E vou me tornar o maior Lindão Yeah Tô chegando já no FBI Ai, deixa eu ver aqui FBI Ha ha Ótimo O Pato é tão burro que ele escreveu errado Ele escreveu FIB Aqui Ah 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 Aqui Ai, droga, droga Ai, calma, calma, helicóptero Ah Ah Pronto Aqui Ótimo Uhul Yeah Pato Que sono gostoso Pato Sono gostoso Vou ter que dar um basta nele Ai, peraí Tão me atrapalha O que tem que fazer? Oi, patinho Ai, não Ah, minha aranha Você atrapalhou Você atrapalhou meu sono, rapaz Eu não sou uma espada Eu sou marreco Olha só, marreco Eu preciso da sua ajuda, marrequinho Eu tenho que transformar E dar uma mordida na mulher Hulk Pra ela virar uma zumbizinha Ih, rapaz Ih, o negócio de morder a mulher pode te levar pra cadeia, viu? Ai, meu Deus Eu achava que elas gostavam Ah, depende da gatinha, tá ligado? Depende da gatinha você pega pelo pescoço e fala Ah, eu vou te morder Ah, chuva de bola, patinho Ah, sabe o que você tem que fazer? Ah Leva ela numa loja e compra muita roupa Estoura o cartão de crédito Ela adora Ah, mas que? É Mastercard Black, graças a Deus Deus me proporciona bondade Deus é o meu guia Eliminando tudo Ah, tchau Como é que eu saio desse lugar? Dos infernos? Ah, pronto Pegar meu helicóptero e vou lá no pia Ela deve estar lá no pia me esperando Igual uma donzela E aí eu vou poder finalmente comprar as coisas pra ela Ela vai ficar impressionada comigo E aí ela vai querer me Me dar um beijo Ou seja, uma mordida Ah, que velho Ah Helicóptero burro Vambora pra praia Tô chegando Aqui a praia Tá chegando aqui Deixa eu ver por onde Que ela deve estar Lá na ponta Da pira Aqui Deixa eu estacionar Legal Foi E aí escorpio Como é que você tá? Caraca Caraca Escorpio luta Muay Thai Ela está olhando o mar Eu tô aqui limpando lixo Ai ai Sai da frente, Naru Ah Oi Me tirar foto do mar Eu posso levar um golfinho Eu quero tirar foto do golfinho Oi Você gostaria de Ah, homem-haranha Ai como você tá todo rasgado Olha o que eu comprei pra você Ah, desculpa Ah, desculpa Eu comprei o celular Samsung pra você Toma Não, não Samsung não Eu quero o da maçã Um iPhone Ah, um iPhone eu quero O 13 Motorola Ah, Motorola Pode me levar pra comprar roupa Toma Prontinho Agora que você tá igual uma otária E finalmente eu vou poder fazer o que eu tanto queria Ah, eu estou apaixonada por você Pode me dar uma mordida Ah, claro Quando a gente se apaixona a gente morde os outros Chega aqui então Você que vai chegar perto de mim pra eu te morder Agora você virou zumbi também Ah, eu sou este Hulk zumbi Porque eu quis E eu não Tudo na minha própria consciência Yeah Vamos matar todo mundo agora Ai galera Parece que tudo deu errado Mas vou pedir ajuda pra vocês Com o problema do like A gente vai conseguir salvar o Homem-Aranha Mas eu preciso por favor Fizem um favor sério de vocês Hoje na hora do almoço No próximo almoço que você for, tá? Come salada Pra fazer bem pra sua saúde E isso vai me ajudar a curar o Homem-Aranha Vamos lá Tá comendo salada? Come salada galera Come salada, hein Aqui vamos ver Ah, o Homem-Aranha voltou a ser do bem Ele comeu salada e ficou com muita saúde E obedeceu os seus pais Ah, Chihute, você melhorou? Ai, eu melhorei Eu tava ruim, mas agora eu passo bem Olha, eu sei até fazer malabarismo Que legal Graças ao poder das verduras Uhul Tamo junto galera Até a próxima Respeite sempre seus pais E tamo junto Muito obrigado Tchau 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 Tchau